Olha os problemas de coisa de cena Quando estiver triste lembre a primeira é pra baixo O resto é pra cima, acelera e põe pra derreter no assalto O vento na cara dispara e logo passou Meu amor em duas rodas sempre me tranquilizou Nós até pilota pra caralho Mas é cada livramento que papai do céu nos dá O show cortou, passou igual um raio Raspo de leve, enrolou o cabo, quero ver pegar Não é por querer aparecer, não Nós lançamos e acelerar, sim Corpo, máquina e uma conexão Só Deus guia os loucos e evita que seja breve o fim Olha os problemáticos, ladrões de cena Às vezes sarcástico Ficou pra trás? Que pena Sabe, show postura e pé louca, nós dá problema Progresso aos bons, viver intensamente é o lema Vale os problemáticos, ladrões de cena Às vezes sarcástico Ficou pra trás? Que pena Sabe, show postura e pé louca, nós dá problema Progresso aos bons, viver intensamente é o lema Vou dizer mais ou menos como que foi Jardim E desde pivete, ousado grau de magrela Dei bode, montei o bode, mas nunca dei goela Fui evoluindo e aumentando a preocupação Da dona Maria quando eu lancei meu XJ Olha os problemáticos, ladrões de cena Às vezes sarcástico Ficou pra trás? Que pena Sabe, show postura e pé louca, nós dá problema Progresso aos bons, viver intensamente é o lema Vale os problemáticos, ladrões de cena Às vezes sarcástico Ficou pra trás? Que pena Sabe, show postura e pé louca, nós dá problema Progresso aos bons, viver intensamente é o lema Yes, y'all Ficou pra trás? Que pena 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 Ficou pra trás? Que pena